Olá, antes da notícia, pedimos que você deixe aquele like para ajudar o canal Gente de Sucesso VIP. Assim, o YouTube vai entender que você curte o nosso canal, acompanhando todos os vídeos e também não se esqueça de ativar o sininho para que sempre saiba de nossos novos vídeos para mantê-lo informado das notícias do momento. Mark Shepard confirma a presença na Horror Expo 2019. Em visita aos fãs brasileiros, conhecido pela série Sobrenatural, Shepard estará presente em todos os dias do evento e realizará no sábado, dia 19, um painel especial sobre sua carreira, abrindo para perguntas e respostas do público.